Eu acho que vou experimentar um pouco do mingau numa das galinhas. Aqui está minha senhora, sei que deve estar com fome de tanto botar ovos o dia todo. A minha fórmula mágica vai deixá-la do tamanho da porta do galpão. Agora vamos vê-la crescer. Ah, mas vejam que porcaria. Em vez dela crescer, ela encolheu. A bruxa que escreveu o livro devia perder a licença de feitiçaria. Agora eu vou jogar toda essa droga no pipetouro e voltar para o meu buraco antes que aquele gato me enxergue e me enxergue. Eu quero lar onde haja ratos pra dar E os gatos vivam sempre a se fatar Ora, ora, nada como um gole d'água.